Oi pessoas, eu sou a Dívia Eu sou a Vivian E eu sou a Nay Continuando E é isso aí, o vídeo de hoje é mostrando uma tarde com elas E um drama, um drama moderno Um alerta pra vocês pais Não deixe pra furar as orelhas dos seus filhos quando estão assim ó, velhos Idosos praticamente Idosos praticamente Fure a orelha dos seus filhos Enquanto eles ainda são bebês Porque a orelha tá molinha Isso eles vão chorar, mas é porque a criança chora mesmo Agora uma criança dessa aqui ó Vocês vão ver O vídeo de hoje é pra mostrar o drama que essa criatura enfrentou pra furar a orelha E aí depois a gente saiu pra tomar um sorvetinho Porque a tarde com elas é assim, só sucesso Beijo pra vocês Fique aí ligadinho Eu quero falar Acompanhe o vídeo aí Curta Curta o vídeo Deixa gostei Se inscreve no canal Se inscreve no canal Aqui embaixo Aqui embaixo Eu sempre que isso é isso Deixa o like aqui embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que fala Só me explica Vai colocar a minha orelha aqui dentro É Aqui Aí eu vou apertar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tu bota Tu não bate antes de mim Se prepara A menina vai ter que cobrar mais caro Só por causa dessa palhaçada É sério Tu baixa e depois fala Pronto Ai gente É sério Comentinho O que é que a gente faz O que é que a gente faz O que é sério O que é que a gente faz O que é que a gente faz Ô Nai Calma Não vai doer não Eu só não vou desistir Porque é tu que tá pagando Eu não vou desistir E aí E aí anda logo Que ela cobra por minuto Tá certo né O que não tá certo É a situação toda aqui Pode ir Aí por isso Paz Furem a orelha dos seus filhos Quando nascer Bebezinho Ah Não gente do céu Segura aí Segura A inimiga tem orelha furada A inimiga tem orelha furada Olha aqui a foto Quando se escura lá Tem que já furar E tudo divertir agora Tá vendo aí ó Quanto pra parir Alô pra parir Isso aí é por cima Pera bem Pera Eu vou e não me desistir Não vou encostar Eu não vou curar de ver não Ela vai encostar Eu prometo por Deus Por tudo que é mais sagrado O prêmio de paciência de Jó Vai e para Ô Nai Não se mexe Não vai coisar não Quando vem coisou Aí Tu conversar vai furar errado Porque é que é Pera aí Tu promete por Jesus? Promete Amém Senhor Depois vai passar mal Não é melhor nem pra olhar Ela vai furar aqui Ei Ela vai ficar no lugar Fica quieta Vai ficar na casa Só vai furar errado Na hora ela vai te falar Nai calma minha filha É rapidinho Tu vai ver Rapidinho Pronto Medrosa Pronto Medrosa Pronto 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 Imagina se fosse dois Gente do céu Olha a cara dela Fica bonita Tá lindo Ei Pode ir pra outra agora Para Vai É Para de agonia Agora ela te avisa Ô Pera aí Tu avisa mesmo Eu não avisou da outra Já furou um Ela não avisou Doidinha Já tá caixa de coisa Mas a minha doce Não vai atrapalhar Não Pera aí Tu faz igual tu peixe Pra sair Por favor Não se para e sair Por favor Anda logo Me processa Bota aqui Bota aqui Bota aqui Deixa eu te falar Uma coisa Oi A inimiga Pera meu bem A inimiga É teu bocado Pera aí Tá tudo certinho aí Pode Enfim De brise Enfim Furou a orelha O que não podia Já fez Furou Eu tive vontade De usar brincos Eu sempre fui fissurada Em brincos Brincos grande Aquele que bate Aqui ó Na cintura Me segue Que eu não tinha Orelha furada Sim E aí minha amiga Gizzy Tcharam Juntamente Minha amiga Vivian Tcharam Decidiram me trazer Para furar A orelha E qual foi a experiência Conte pra gente Ótima Doeu? Sensacional Não doeu nada Não deu nada É verdade que você não chorou? Não chorei de jeito nenhum Aquilo ali foi tudo montagem Sabia? Pra me desmoralizar Veja bem Preste atenção Eu vou dar um close Close certo Na cara de pau Dessa criatura Cara de macaco Ótchau Chega de bobeira Tchau 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 Deu onda Deu onda É que essa mão tá tudo errada Eu não sei nadar Eu sei o pica Eu sei o pica